O Atlético vai melhorando, né gente? Depois de dois meses, o Atlético venceu. Mas olha, não foi fácil, né? Se não fosse este cara aqui, ó. Cirilo! Marcelo Cirilo! Ele jogou muito, fez gol, correu, puxou contra-ataque, fez de tudo. Foi fundamental na vitória do Furacão sobre o Penharol. Vamos ver. Eu gosto do Cirilo pra correr. Uma vitória pra recuperar o ânimo do Atlético. E pra resgatar um atacante que está de volta pra casa após três anos e meio. Esse jogo de velocidade, o jogo de espaço é um jogo que ele faz muito bem, né? Então, acabou ainda o encontro do que ele faz de melhor. O Penharol não teve a menor chance na Arena da Baixada. Nem nos cerca de 20 minutos que ficou com um a mais em campo. Tivemos a maturidade, a homriedade, né? A capacidade de resistir. E mesmo com um atleta a menos, né? A gente conseguiu buscar o resultado. Os uruguais tiveram o apoio de quase mil torcedores. Esse aí vive há quatro anos no Brasil. O Penharol é o Penharol. Aonde ele vai, treme o chão. Só que o terremoto carboneiro não assustou ao furacão. Mesmo com algumas dificuldades impostas à torcida organizada, que não aceitou uma mudança de setor e não pôde entrar com adereços e abatucada no estádio. Vem Goiá! Vem Goiá! Vem Goiá! Mas lá dentro o time não sentiu a diferença. O goleiro Santos não teve muito trabalho. E a vitória poderia ter sido mais fácil. Marcelo Cirino sofreu o pênalti. E Rafael Veiga parou no goleiro Dawson. Detalhe que pouco antes da cobrança, o Bergson tentou tomar a frente para ser o batedor. A ordem da primeira opção de batida era o Rafael Veiga. Do vestiário saiu determinado isso. No primeiro tempo, o Atlético não aproveitou as chances. E ainda viu o zagueiro Wanderson ser expulso no último lance. Léo Pereira foi o substituto na zaga e mostrou entrosamento com o Thiago Nunes. Jogando com 10 contra 11, o Furacão saiu na frente depois do lançamento de Santos para Marcelo Cirino. Eu já conheço o Marcelo há muito tempo, sei das características. Então, sei que é um jogador muito rápido. E eu sabia que se eu acertasse o passe nas costas da defesa, na velocidade ele ia ganhar. Então, eu acho que um pouquinho de entrosamento ali nosso, já de um bom tempo, surtiu efeito. Pouco depois, Fernandes também foi expulso. E com o número de jogadores novamente igual, só deu o Furacão. Passe de Jonathan e gol de Pablo. Mesmo ainda recuperando a melhor forma, Marcelo Cirino puxou dois contra-ataques no finalzinho da partida. Mas o Pablo perdeu. Atacante não pode perder. Imagina se o jogo está 0x0. Ou 1x0 para os caras. Então, tem que fazer. Antes do jogo da volta contra o Penharol, que acontece no dia 7 de agosto, lá em Montevidéu, o Atlético tem duas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Domingo, aqui na Arena da Baixada, diante do Vitória. E no outro fim de semana, fora de casa contra o Corinthians. A expectativa é que o resultado da Sul-Americana dê força para uma reação no Nacional. Essa vitória a gente precisava muito, porque isso vai dar confiança para a gente no Campeonato Brasileiro. E já já a gente vai sair dessa situação que a gente se encontra hoje. A força do El Paranaense apareceu em competição continental. Mas já passou da hora de resgatar as vitórias também no Brasileirão. Esse Pablo também só falta jogar de goleiro, né? Guerreiro, bacana, legal, bom jogo. Guerreiro, bacana, legal, bom jogo.